Para dar como lido o próximo orador, deputado Gonzaga Patriota, que somará com o tempo de liderança do PSB. Você tem o tempo regimental. Senhor Presidente, senhores e senhores deputados, hoje, 19 de abril, eu tive a honra de receber aqui há alguns anos a maior comenda, a maior medalha das Forças Armadas e todos os anos eu tenho também o prazer de ser convidado pelo Comandante-Geral do Exército para participar do Dia do Exército. E hoje eu fui, levei a Roxana, minha mulher, minha irmã Terezinha, a Juliana, o Gonzaguinha, para ver aquele ato bonito, deputado Luiz Couto, quando a gente vê que o Exército Brasileiro não é apenas para defender a nossa pátria na parte física, ele está agora em campanhas, como a campanha da Aedes aegypti, com o trabalho de fronteiras, levando água para nossos sertanejos do Nordeste. E lá eu ouvi com muita atenção o discurso do general Vilas Boas, comandante do Exército, onde ele mostra o Exército como único, invicto, com confiabilidade, com credibilidade, com um espírito humanista. E ouvi também o discurso do nosso querido colega Waldo Rebelo, hoje ministro da Defesa do Brasil. Eu quero dizer que neste dia, 19 de abril, Pernambuco está muito presente. Pernambuco no Monte dos Guararapes, onde em 1648, não apenas o Exército com os seus soldados, o soldado negro, o soldado índio, o Henrique Dias, o Vidal de Negreiros, e tantos outros patriotas que levaram o nome de Pernambuco para o Brasil e para o mundo. E eu quero aproveitar, senhor presidente, para saudar não apenas o dia do Exército, saudar as forças da Marinha, da Aeronáutica, as forças do nosso comando no Brasil, que tem nos deixado muito felizes em ver, mesmo sem ser compensado com tudo o que merece, em material, em instrumentos de trabalho, sem ter tudo o que carece e merece os seus membros. Este registro eu peço que, V. Exª, de divulgação, inclusive com autorização do nosso comandante do Exército, transcrever nos anais desta Casa o discurso do nosso general Vilas Boas. E também, senhor presidente, lamentar que ontem, no Recife, tinha falecido Ayrson Lócio. Ayrson Lócio é um matuto lá de Bodocó, que chegou aqui como presidente da Codevasse, e essa Codevasse, Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco. Ela se desenvolveu, cresceu, quando a situação do país era difícil, quando a gente não tinha as condições que o Brasil tem hoje. E o Lócio, aos 80 anos, ele deixou uma grande marca. Eu faço aqui esse registro, e para nem tomar todo o tempo do meu partido, que eu agradeço falar aqui em nome da liderança, eu quero dizer que Lócio, que faleceu ontem, se já tiver chegado ao céu, ele deve estar, Luiz Conto, muito triste, em ver pela quarta vez a energia da Codevasse, da Evasso, Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco, de vários projetos do sub-médio, dentre eles o Projeto Fugêncio, lá em Santa Maria da Boa Vista, onde a gente tem quase 50 agrovilas, 15 mil hectares de terras, 15 mil trabalhadores em 5 mil hectares de terras, produzindo, Gaguinho, V. Exª, que foi governador ali em Tocantins, V. Exª, que está ajudando a levar água do rio Tocantins para o rio São Francisco, e o Nordeste agradece muito isso, fica muito triste em ver, exalci, presidente exalci, a energia da Codevasse, cortada pela quarta vez, lá no sub-médio de São Francisco. Isso é uma vergonha. Eu digo isso aqui, já é a quarta vez que eu falo, a gente recebeu do Felipe Mendes todo o apoio, do próprio ministro, que se retira agora, o Otócio, todo o apoio, mas o dinheiro não chega, faz um acordo com a CELP, não paga, e se não paga, a CELP corta. Então, eu acho que cortar a energia de uma pessoa humilde, que não pôde pagar, é uma coisa. Agora, cortar a energia de um órgão do governo que está produzindo numa região como o Nordeste, eu acho que é uma falta de respeito e uma falta de vergonha. Isso aqui é o nosso protesto, e o nosso apoio aos trabalhadores, produtores, de lá do Fulgêncio, do Brígida, de Petrolândia, e de tantos outros projetos de irrigação que estão prejudicados por falta de energia, por falta de pagamento da Codevasse do governo. Obrigado, presidente.